O que seria isso? Nós estamos falando da atriz que interpreta Juma de Pantanal. Como eu poderia descrever pra você sexualidade fluida? É gente que às vezes toma um pouco de chá, um pouco de café, um pouco de vodka, entendeu? É gente que tá sempre bebendo de tudo, a hora que quiser. Tipo, a Iade vai beber agora. Olha aí que fluida. É sobre isso. A Alanis Gillen já tinha declarado bissexual, né? Até mesmo em entrevista pro Fantástico. Ela disse que tenta ter o controle das coisas, faz terapia, tenta entender como os artistas lidam com essa exposição e tudo mais. Mas ela falou que assumir a sexualidade fluida dela foi uma grande libertação. Porque ela passou a viver com mais facilidade, ter relações mais sinceras, o amor parece mais sincero e mais real. Falar sobre isso, se aceitar, faz com que a gente consiga olhar o outro com mais empatia. E ela disse que as pessoas não são uma coisa só. Amar alguém fora do espectro heteronormativo não é errado. É verdade, meu amor. Que bom você estar falando isso, Alanis. Cada vez mais é preciso se falar sobre sexualidade, sobre sexualidade aberta. É importante lembrar que ter a sexualidade fluida, ser homo, bissexual ou qualquer outra orientação não é sinônimo de promiscuidade. Promiscuidade existe em todas as orientações sexuais, inclusive nas heterossexuais durante uma micareta. Você sabe disso. Então, acho muito importante ela via público e mostrar que relações têm que ser naturalizadas, seja com quem for, desde que não incorra em crime. É isso que alguém vai falar bobagem. Perfeito. É isso. Nos comentários aqui, a Raquel Ribeira fala, a Iaz é fluida. Sou. Super. A Iaz é fluida. Tô aqui, tô ali, coisa assim, entendeu? Uma hora com muita raiva. É impressionante. Acaba sempre no Daniel. Coisa louca. Coisa louca.